Esta comunidade Santa Cruz tem a oportunidade e a graça de acolher estes irmãos e irmãs vindo de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná para realizar este súmulo sobre as comunidades eclesiais de paz. Como sabemos, sabemos que a Palavra do Senhor é o centro de toda a nossa nação eclesial e também a nossa participação e amor à Igreja. As Seus bispos, reunidos e aparecidas anos atrás, deixaram nós um documento sobre o qual quero pensar algumas mensagens que possam iluminar a nossa caminhada e nos um pouco esquecer assim o nosso empenho para que essas comunidades, de fato, se tornem cada vez mais, realiza o Senhor e mostra ela também influenciada na vida da sociedade. Nós encontramos no capítulo 2 deste documento de Aparecida, que mostra-se um olhar sobre a realidade na realidade em que os bispos nas suas dioceses e nas sociedades viviam, colocam alguns desafios os bispos que não são poucos que impedem, de fato, a obra evangelizadora. Mas eles colocam no número 99, uma luz para nós, quando os bispos, em nome de todos aqueles que servem o Senhor Jesus, os bispos afirmam de que as atividades pastorais nesses países da América Latina e também do Caribe, estão dando os frutos. Aí não era esses frutos o trabalho de muitos sacerdotes, grandes paróquias, o Diacodato da Igreja, os movimentos, as pastorais, e afirmam, para a alegria nossa, as comunidades eclesiais de base, que, de fato, fazem e trazem frutos para que todos possam viver a fé, possam, de fato, conhecer e apoiar a mensagem do Senhor. Portanto, nós, das comunidades eclesiais de base, temos assim essa palavra, essa luz que vem de todos os bispos da América Latina e do Caribe, que reconhecem, de fato, a existência, a necessidade e os frutos que não são poucos, estas comunidades para o nosso povo. E também, estudando, vai dizendo também uma verdade que nos consola, quando os bispos afirmam que, de fato, cada vez mais, há uma comunhão destas comunidades com os bispos, com os sacerdotes e, enfim, com o ensinamento de Cristo. Portanto, a gente, portanto, a nos dizer que nós estamos no caminho certo, a nos dizer que as comunidades eclesiais de base, se empenhem cada dia mais, para que esta comunhão, este relacionamento possa crescer e possa, de fato, produzir muitos frutos para a nossa Igreja, para a obra do Senhor Jesus Salvador Nosso. Já no número 178, há uma afirmação que serve para nós de muito incendio. Quando os bispos afirmam de que as comunidades eclesiais de base nas suas dioceses, talvez de todas, mas é uma expressão, um documento, um ensinamento, de que as dioceses de que as dioceses estão tomando consciente de que estas comunidades são, de fato, uma escola a preparar cristãos comprometidos com o povo de Deus. E, portanto, vai, portanto, vai, portanto, vai, portanto, elencanto, toda esta fé que nasce das comunidades de base. E também, nos vai, portanto, este, já no quinto capítulo, capítulo do documento, no número 179, uma realidade consoladora para nós, porque todas as nossas diretrizes, todo o ensinamento da Igreja, vai nos lavando da Palavra do Senhor. E lá afirma de que a espiritualidade e as comunidades de base buscam, na verdade, sempre mais, acentrar as suas atividades na Palavra do Senhor, para que ela ilumine, para que ela tente o caminho, para que ela, de fato, seja esta revelação do próprio Jesus, que está no meio dos seus correntes, onde dois ou três estão caminhos, eu estou no meio deles. Assim, esta palavra, sem dúvida nenhuma, ela ilumina as nossas comunidades. Por isso, vamos estar sempre, assim, pronto a escutar, a fazer as nossas atividades, os nossos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que traz e nos propõe a comunidade, sem jamais esquecer desse fundamento de toda a nossa vida cristã, que é a Palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, que vem encontrar conosco e fazer parte da nossa vida. E hoje, irmãos e irmãs, nesta viva do dia, ouvimos a Palavra do Senhor. Isaías, São Paulo, os meus alunicenses e o Evangelho de Mateus. Isaías nos prepara a dizer, como Ele fez com o seu povo, a reuni-lo na cidade santa, e lá, Deus afirma que Ele conhece, que Ele chama a todos os seus filhos e filhas pelo nome. E se dizer pelo nome, mostra aí todo o carinho, todo o amor, toda essa presença de um Deus que vem ao nosso encontro da pessoa de Jesus. E já São Paulo, o Pai, anunciando essa boa nota aos que estavam no centro, dizia a nós, quando Ele diz que Ele se arrega, porque todos estavam convencidos de que eles, que estavam no centro, e se sentiam, se sentiam ungidos pelo Senhor, se sentiam escolhidos pelo Senhor. Portanto, há algo mais do que ser chamado. Eles, de fato, olhiram o chamado, de fato sentiam a expansão de Jesus através do Espírito, e seguiam, e viviam em comunidade. Assim também nós, irmãos e irmãs, precisamos nesta realidade. Já no Evangelho de hoje, vemos uma controvérsia entre os erudianos, os fariseus com Jesus. Se deviam ou não pagar o imposto. Se deviam ou não, se colocaram em política ou não. Porque nós sabemos que essas controvérsias são várias, e é muito conhecida a nossa, mas às vezes é rara. porque Jesus traz para nós, através da sua resposta, uma mensagem. que é o respeito de toda a sua pregação, a sua presença e andança neste mundo. de que era mostrar esta dignidade deste Deus Pai, que criador, salvador presente, que se encarnou e assumiu a nossa humanidade. que se encarnou e assumiu a nossa humanidade. e também, se disseram e assumiu a nossa humanidade. que se encarnou e assumiu a nossa humanidade. E também, se dissesse que não pagassem, A mensagem sem dúvida nenhuma é essa, a moeda é de sempre. Mas, o povo é de Deus. Portanto, todos aqueles que estão à frente, que governam, que têm o poder na mão, devem estar a serviço do povo. Portanto, nenhum governo faz favor. Nenhuma pessoa que tem posses agaciadas por Deus, também está fazendo favor quando partilha, quando procura nesse gesto ajudar os irmãos. É um serviço de todo. Por isso, a igreja, a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, nessa resposta diz que ela, a igreja, deve estar a serviço do povo. Portanto, tanto a parte espiritual, a nossa parte espiritual, nós somos chamados a ver o povo de Deus, que deve ser amado, respeitado, cada dia mais. E cabe a nós também iluminar a quem precisa, a quem tem o poder e vence também a estar a serviço de todos. Então, que nós somos de esta comunidade.